A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tô precisando de alguém pra me ajudar Segurar meus coco que acabei de comprar Tô precisando de alguém pra me ajudar Segurar meus coco Quem é que pode segurar meus coco? Quem é que pode segurar meus coco? Meus coco da Bahia que acabei de comprar Eu fui na feira pra fazer compra Comprei de tudo que tava faltando Comprei também o coco da Bahia A sacola tava cheia e não cabia Tô precisando de alguém pra me ajudar Segurar meus coco que acabei de comprar Tô precisando de alguém pra me ajudar Segurar meus coco que acabei de comprar Quem é que pode segurar meus coco? Quem é que pode segurar meus coco? Meus coco da Bahia que acabei de comprar Quem é que pode segurar meus coco? Meus coco da Bahia que acabei de comprar Quem é que pode segurar meus coco? Quem é que pode segurar meus coco? Meus coco da Bahia bonita Ei, ei, para, para, ô, para, ô, para, ô, para, ô, para aí, Mauri, que negócio é esse, cara? A gente anunciou você pra fazer um, cantar umas músicas bacanas aqui, você vem, que negócio você tá mandando segurar os cocos? Ué, Murilo, o coco é dele, deixa ele pedir pra segurar, se ele quiser que eu venha, eu venho e seguro nos cocos dele, se ele precisa. Ah, não, isso não, Murilo, você não vai segurar nos cocos do Mauri, não. Eu vou, e você sabe que quando eu dou minha opinião, eu dou e dou mesmo. Então aproveita, Mauri, que ele tá dando. Que tá dando? Deixa ele cantar, então. Dá os cocos pra ele segurar, vai, solta o som nas calças. Quem é que pode segurar meus cocos? Quem é que pode segurar meus cocos? Quem é que pode segurar meus cocos? Meus cocos da maguinha que acabei de contar. Eu quero ver o fumo entrar. Aô! Arrumei uma menina, muito lindo no tesão. Faz de tudo em casa, mas não quer cozinha, não. Arrumei uma menina, muito lindo no tesão. Faz de tudo em casa, mas não quer cozinha, não. Não cozinha o não, não cozinha o não. Faça o que você quiser, mas não cozinha o não. Não cozinha o não, não cozinha o não. Faça roupa rumo a casa, mas não cozinha o não. Não cozinha o não, não cozinha o não. Faça o que você quiser, mas não cozinha o não.